Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é Análise Day Trade. Hoje, meninos, menino dólar mais lateralizado, com poucas oportunidades por cruzamento e pullbacks, estratégias que funcionam melhor em mercado de tendência. A solução é operar estratégias que funcionam melhor em mercado lateral, como operar retângulo, operar retorno à média ou até com bandas de bollinger bate fora, bate dentro. E na dica de hoje, a segunda parte da série Leitura de Candlestick. E hoje vamos trabalhar padrões de reversão. Vamos ver cinco técnicas de candlestick de reversão e quatro de figuras gráficas de reversão. E por que é tão importante você conhecer reversões? Porque para operar leitura de candlestick, eu vou operar movimentos longos, onde o preço sobe a manhã toda, bate lá na terceira banda e faz um padrão de reversão, indicando uma possível queda. E aí eu vou pegar esta queda. Então é importantíssimo, na aula de hoje, você reconhecer esses padrões de reversão que vão confirmar que o preço que estava caindo vai começar a subir e que estava subindo vai começar a cair. Para daí, na aula de amanhã, a gente vê aonde eu entro no gatilho de entrada de compra e venda. E eu começo a aula de hoje convidando você para conhecer o meu novo curso de imersão day trade. Vai ser semana que vem, do dia 16 ao dia 19, terça, quarta, quinta e sexta, 25 horas presenciais no pregão comigo. 30% de conteúdo avançado, 70% de prática no pregão ao vivo. Vou deixar as informações do curso aqui na descrição do vídeo. Vamos então para as entradas do dia de hoje. Estou aqui no mini índice, no gráfico de cinco minutos. Hoje o mercado bem lateralizado amanheceu em gap aqui. Um gap de quase 400 pontos, deu uma subidinha aqui de quase 500 pontos, ficou bem lateralizado, deixou uma paviozada para ir para cá. Às 11 horas deu essa movimentação até a primeira banda de 500 pontos. Depois aqui, a melhor movimentação do dia aqui, das 11h10 até aqui às 11h40, movimento de 851 pontos. Quer dizer, muito pouco, movimentação chata de operar hoje. Olha aqui, visualmente o que você está vendo aqui, né? O preço grudado na VWAP. Essa linha preta é a VWAP, é a ferramenta e o indicador mais importante que você tem que ter no seu gráfico. Ele mostra o preço médio do dia ponderado por movimentação de volume financeiro, tá? É preço versus volume financeiro. Importantíssimo, tá? Então, se o preço hoje está grudada nessa VWAP, quer dizer que hoje o preço não está nem caro nem barato, está na média do dia. Então, nada aconteceu hoje. E depois dessa movimentação aqui das 11h30, das 11h30 até aqui o 1h40, mercado super lateral, deu uma quedinha aqui de 400 pontos aqui às 2h da tarde e corrigiu o movimento agora numa subidinha de 600 pontos. Hoje o preço não andou nada. Na métrica do dia, vamos lá, dessa máxima aqui para a mínima que foi na abertura, 1.000 pontos. Lembrando que o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos, né? Mesmo nesse trimestre andando menos, andando 1.600, hoje bem lateral o preço. Então, assim, quando o mercado está lateral, como é o cenário de hoje, não se opera nem cruzamento nem pullback, porque são duas estratégias para operar tendências. É quando o preço começa a se movimentar e vem até a segunda banda ou até a terceira banda de cima ou de baixo. Quando o preço fica ali, quase nem chega nas primeiras bandas, movimentação chata de operar e perigosa, ok? Só para mostrar aqui, por cruzamento de média dos 5 minutos, ele deu uns cruzamentos? Sim, deu alguns cruzamentos aqui. Mas aquelas armadilhas, né? Onde você entra na operação, ele já volta e te stopa. Então, é muito perigoso. Em alguns momentos, deu certo? Deu certo. Mas a chance de pegar entradas falsas foi bem maior. Então, não se opera mercado lateralizado. Independente se eu estou operando no 2 minutos, no 5 ou no 10 minutos. Cruzamento não se opera em mercado lateral. Vamos dar uma olhada aqui agora. Pullback, pullback é a mesma coisa. Olha aqui, vamos pegar o gráfico 5R aqui. 5R também, nada aconteceu. Vamos até pegar um 7R aqui, que é para iniciante. Também, pouquíssima movimentação. A única entrada boa do dia foi essa aqui. Essa única entrada onde eu tive um pullback aqui, junto com a VWAP. E aí sim, conseguiu pegar essa movimentação aqui de R$300,60. Mas não chegou aqui até a primeira banda. Então, quem esperou esse movimento, depois voltou rapidamente e acabou devolvendo o que ganhou. Em cenário de mercado lateralizado, a solução é operar estratégias como retorno à média móvel. Aí você pode variar. Pode operar com uma média 9, uma média 21. Pode operar com renco. Para quem não assistiu, na semana retrasada, eu fiz uma série toda de aulas de operações scalp, operações rápidas, usando a média móvel e com as ferramentas de canais de Keltner e bandas de Bolling. Operando bate-fora, bate-dentro. Por exemplo, hoje, quem operou essa estratégia, deu boas entradas. Então, o preço bate aqui nessa banda e volta, né? Volta para a média. Aí você pode, várias entradinhas aqui de 80 pontos, operações rápidas aqui. Eu posso esperar um bate-fora, bate-dentro, onde o preço chega a bater lá fora, né? E na volta, eu pego essa volta aqui para pegar ali um alvo maior, tá? Mesmo no bate-fora, bate-dentro, também não deu muitas oportunidades. Quando o preço fica em leve tendência, é perigoso operar. Essa estratégia funciona melhor em mercado lateral. Aí sim, ó, perfeito, né? Bateu fora, bateu dentro. Entrou comprado aqui. Opa, deixa eu colocar aqui minha senha. É, ó, bateu fora, bate-dentro. Aí sim, ó, pegou aqui R$24,00 nessa rápida volta aqui. Então, é uma estratégia que funciona em mercado lateral. Quando começa a tendência, toma cuidado. Mas hoje você viu que poucas vezes ele fez o bate-fora, bate-dentro, né? Em alguns momentos fez movimentos bonitos, mas em alguns momentos ele não chega nem a bater fora. Então, você pode até arriscar aqui movimentação, usando aqui o indicador afastamento médio para ver o padrão de afastamento do preço. Se você quer aprender mais sobre essa estratégia de afastamento médio, tá? De retorno à média, afastamento médio e as ferramentas, assiste a semana retrasada que eu fiz uma série toda. Foram quatro aulas só operando operações scalp de retorno à média móvel. E na live de segunda-feira, eu fiz a promoção hashtag Massuda Fibonacci. E a grande vencedora do curso de Fibonacci é a Lilian Angelo, 7625. Então, Lilian Angelo, entre em contato pelo meu WhatsApp aqui, ó, o 8186 aqui, para receber teu login e senha para acessar o teu curso de Fibonacci. E na dica de hoje, a parte 2 de leitura de candlestick. Ontem, a gente viu os principais tipos de candles. Candles de força, candles de indecisão e candles de reversão. Hoje, eu ia trabalhar com gatilho de entrada, mas daí eu pensei, antes de mostrar o gatilho, eu tenho que mostrar a preparação do movimento. E essa preparação é os padrões de reversão. Por quê? Para quem opera a leitura de candlestick, também não se opera a mercado lateral. Então, no dia de hoje, não dá para operar essa estratégia. Eu tenho que operar aqueles movimentos clássicos, como foi semana passada e foi segunda-feira, onde o preço faz um movimento longo, cai uma hora e meia, duas horas de queda, 1.500, 2.000 pontos de queda, bate lá na segunda, bate lá na terceira banda de VWAP. Aí, deixa um padrão de reversão, um sinal que o preço cansou e vai começar a subir. E na subida, eu pego o meu gatilho de entrada, que eu vou mostrar para vocês amanhã. Então, hoje, o importantíssimo é essa preparação antes do gatilho. É você ver esses padrões que indicam que sim, isso é uma reversão, que o preço já caiu demais, está cansado e deve começar a subir. Então, eu vou mostrar para vocês hoje cinco tipos de padrões de candlestick. Esses você tem que conhecer. Mesma coisa que eu falei ontem nos tipos de candlestick. Você tem que conhecer o marubozu, o padrão, o peão, o doji e os martelos, o martelo divertido. E esses cinco de hoje, você tem que também decorar e sempre olhar, opa, isso aqui é um padrão de candle de reversão. Os dois primeiros é o mesmo de ontem, o martelo e o martelo divertido. Mas vamos ver hoje melhor essa informação. Só reforçando o que eu falei ontem, para operar a leitura de candlestick, o indicado é tempo gráfico de 15 minutos. Pode operar a partir do 10 para usar como gatilho de entrada, mas o ideal é 15 minutos. Para quem opera no 5, tem que usar outras ferramentas, indicadores, para ajudar nessa confirmação. Em tempos gráficos pequenos, 1, 2 minutos, não se opera leitura de candle. Porque o gráfico é muito rápido e dá muita entrada falsa, ok? Vamos lá. O primeiro aqui é o martelo ou hammer. Então, ontem a gente viu o martelo. Então, hoje eu vou explicar mais detalhadamente o martelo. O martelo, ele tem que ter um corpo pequeno e o pavio inferior grande. Esse pavio inferior tem que ser de duas a três vezes maior que o corpo. Então, a regra é o seguinte. Quanto menor o corpo, mais forte o martelo. Quanto maior for esse pavio inferior, mais forte o martelo. Pode ter paviozinho em cima? Não tem problema, pode ter. Mas se não tiver, mais forte o sinal, ok? Então, é o seguinte. Gráfico de 15 minutos. O preço aqui está caindo. 15, 30, 45, 1 hora de queda, 1 hora e 15 de queda. Fazendo velas aqui de 400, 500 pontos. Então, está descendo aqui quase 2 mil pontos de queda aqui nessa movimentação aqui. Daí, lá no final dessa movimentação, quase às 11 horas da manhã, ele deixa o martelo. Então, o preço estava caindo aqui. O preço estava caindo. Estava caindo. O preço estava em queda aqui. Os vendedores estavam ganhando. De repente, o preço faz esse movimento aqui. Ele abre aqui. Continua sua queda. Mas naquele 15 minutos, o comprador empurrou todo o preço para cima. Fazendo ele fechar aqui. Então, quando eu vejo um martelo, pavio longo para baixo, depois de uma queda longa, é sinal de reversão. É um padrão de candle de reversão. Quer dizer o quê? Que o preço que estava caindo agora vai começar a subir. E é claro que aqui eu vou ter uma importante região de suporte. Pode ser aquela terceira banda de VWAP. Pode ser uma linha de suporte que eu tracei manualmente. Pode ser a mínima do dia de ontem. Várias técnicas que você já conhece aqui assistindo as nossas aulas. E depois, eu vou pegar um gatilho para pegar esta subida. Esse gatilho eu mostro amanhã. Mas é importante que eu quero que você consiga identificar os martelos. E aqui, o martelo, independente se ele está em uma tendência de baixo, como se ele estivesse em uma tendência de cima. Porque se o preço estivesse subindo e eu visse um martelo no topo da montanha, que é chamado de enforcado, também é um sinal de reversão que o preço agora vai começar a cair. Vamos continuar aqui. Ah, e aqui, independente da cor, esse martelo pode ser verde, pode ser vermelho, pode ser branco, pode ser preto, independente da cor. Ele é um sinal de reversão que o preço que estava caindo vai começar a subir, ou que estava subindo vai começar a cair. Vamos ver o próximo aqui agora. O próximo é o martelo invertido. Então, mesma coisa. Gráfico de 15 minutos. Então, assim, o martelo invertido agora, o corpo para baixo, pequeno, e o pavio superior, grande, de duas a três vezes maior que o corpo, tá? Para ser o martelo. Pode ter paviozinho, pode ter paviozinho, sem problema nenhum. Ali, mesma regra. Quanto menor o corpo, mais forte sinal. Quanto maior o pavio superior, mais forte sinal. Se não tiver o paviozinho, mais forte sinal. Então, gráfico de 15 minutos. Preço despencando. Chegou uma hora que ele parou. Então, o preço vinha caindo aqui. Lembra de ontem? A vela vermelha sempre abre em cima. Abriu aqui. Aqui já tentou subir. Fechou aqui. Aí, a vela abriu aqui. De cara, o que aconteceu? O comprador empurrou o preço lá para cima. Só que o vendedor que estava ganhando essa guerra, conseguiu deixar o preço lá para baixo de novo. Mas, já mostra a força do comprador. Então, qual que é a regra? Independente do pavio. Se está para cima, martelo invertido. Ou para baixo, martelão. Não importa. Se for verde, se for vermelho. Independente da cor. Eu vi pavio de um lado. Depois de uma queda longa, é sinal que o preço vai parar de cair. Vai começar a subir. É claro, se eu tenho uma região de suporte importante, mais forte ainda essa reversão. Aí, reverteu. Agora o preço vai começar a subir. E amanhã, vamos ver exatamente o gatilho. Aonde eu vou entrar nessa operação. Isso serve também no movimento de alta. Então, o preço estava subindo aqui. Lá em cima, ele deixou o martelo invertido. Ou até o martelo normal, independente da cor, é o sinal de reversão que o preço que estava subindo agora vai começar a cair. Então, depois de uma queda, eu vejo o martelo invertido. Depois de uma alta, eu vejo o martelo invertido. Ou o martelo normal, sinal de reversão. Então, independente do pavio. Se é para cima ou se é para baixo. Independente da cor, depois de um movimento longo, é sinal de reversão que está cansado. Por quê? Porque tem uma força grande, ao contrário, movimentando esse preço. Os dois próximos padrões de velas de reversão tem duas velas, que é o harami e o engolfo. O harami, em japonês, harami é mulher grávida. Então, olha aqui. Eu tenho uma vela vermelha longa e uma vela pequena verde. Essa vela pequena verde é a barriguinha da grávida. Esse corpo da vela verde tem que estar dentro do corpo da vela vermelha para ser um harami. Certo? Então, aqui, mesmo cenário. O preço vem despencando. O preço vem despencando. Lembrando que sempre a vela vermelha abre em cima e fecha embaixo, que o preço está caindo. Aí ele veio aqui, fez essa movimentação aqui de novo. E aí, depois, abriu aqui, tentou subir e fechou aqui. Isso quer dizer o quê? O preço que estava caindo começou a reverter. Então, quando eu vejo esse cenário de a barriguinha da grávida aqui, o harami, é o sinal de reversão. Aí eu vou esperar a próxima vela de corpo para confirmar essa entrada. Mas amanhã eu vou mostrar exatamente aonde eu vou entrar comprado nessa operação. E mesma coisa no movimento de alta, onde eu vou ter aqui, por exemplo, eu tivesse... Opa! Deixa eu só limpar aqui de novo. Depois do movimento de alta, eu vejo aqui uma vela grande assim. E aí eu vou ter um harami ao contrário. Agora eu vou ter uma grande vela vermelha e agora a barriguinha da grávida está na cor vermelha, certo? Está na cor vermelha. Então daí, mesma coisa, agora é um harami com barriguinha vermelha. É um sinal que o preço agora vai começar a despencar. Então, harami de alta e harami de baixa. Onde eu tenho agora a barriguinha da grávida, só que um pouquinho mais para cima essa barriguinha. O próximo aqui é o famoso engolfo de alta. Esse nome engolfo vem de engolfar, engolir. Então, é assim, uma vela pequena vermelha sendo engolida por uma vela grande verde. Mesma regra, né? Esse corpo da vela vermelha tem que estar dentro do corpo da vela verde. Ela está engolindo, engolfando. Então, mesmo cenário, o preço vem caindo numa tendência de baixa aqui, né? Vem despencando o preço aqui, tá? Aí ele vem, abriu aqui, já... Então, ele parou de cair e subiu. Quer dizer, esta vela verde está engolindo a pequena vermelha, né? Na movimentação, você percebe que o preço parou de cair. Fez aqui, testou duas vezes e aí começou seu movimento de alta. Começou a subir. Aí eu vou esperar o meu gatilho de entrada que nós vamos ver amanhã para pegar essa subida. Então, esse aqui é o famoso engolfo de alta. E também pode ter o engolfo de baixa. Onde eu tenho aqui, ele vai fazer, por exemplo, aqui, ele faz um pequeno verde aqui agora, tá? Opa! Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Um pequeno verde, tá? E aí, ele tem um grande candle vermelho aqui, ó, engolindo esse candle verde, né? Então, ele tem aqui, ó, o engolfo de alta e aqui o engolfo de baixa. Depois de uma alta, eu vejo aqui o engolfo de baixa. É um sinal que o preço agora vai começar a cair, ok? E para fechar os padrões de reversão de candlestick, esse é o famoso estrela da manhã com três velas. Olha aqui, ó, eu tenho uma grande vela vermelha, uma pequena vela e uma grande vela verde, tá? Esse aqui, ó, é o morning star, que é a estrela da manhã. Eu chamo de o amanhecer, tá? Olha aqui, ó, uma grande montanha vermelha, uma grande montanha verde. Esse pequenininho aqui, ó, é o sol. O sol vai amanhecer entre as montanhas e fazer o preço subir. Poético, lindo, vamos ver na prática como funciona. O preço vem despencando de uma tendência de baixa aqui, ó, vem despencando aqui. De repente, ele forma esse padrão, esse padrão aqui, ó, faz uma vela vermelha, parou de cair, abriu aqui. Aí, fez aqui o solzinho, né? Fez aqui o solzinho e começou agora a montanha verde. Quer dizer, o preço que estava caindo parou de cair. A vela pequena, eu comentei ontem rapidamente, quando eu tenho uma vela com corpo pequeno, pavio pequeno, é uma vela sem grana, uma vela sem dinheiro, sem força, sem volume financeiro. Então, é uma vela que também mostra um alerta de mudança. Pode ou não ter mudança. Nesse caso, ó, estava vermelho, fez uma vela pequena, quer dizer, acabou a força de queda e começou o movimento de força de alta agora de compra. Aí, sinal de reversão que o preço vai começar a subir. E amanhã nós vamos ver aonde eu vou entrar comprado nessa operação, ok? Então, esse aqui é o famoso estrela da manhã, que é uma reversão de alta. Agora, se o preço subiu bastante, olha aqui, ó, o preço subiu bastante, né? E, de repente, ele faz agora um padrão de baixo, ó. Ele faz uma vela vermelha pequena aqui e depois uma vela vermelha bonita aqui, ó. Agora, eu tenho aqui o estrela da noite, onde eu tenho uma montanha verde, uma montanha vermelha e o sol. Agora, o sol vai se pôr entre as montanhas, fazer o preço cair. Então, é um padrão que indica que o preço agora vai começar uma tendência de baixo. Então, eu tenho aqui, ó, estrela da manhã e também tenho estrela da noite. E como bônus para a aula de hoje, além dos padrões de candlestick, deixa eu mostrar quatro padrões de figuras gráficas importantíssimo. Pode ser que no gráfico de 15 minutos, ele não consiga se formar esses padrões de figuras gráficas, tá? Mas, quando você está com um gráfico de 5 minutos, você consegue enxergar melhor esses padrões e isso funciona muito. Eu tenho falado bastante, né? Então, ó, quando o preço está subindo numa tendência de alta, ele vai testar duas vezes o topo, vai fazer o famoso topo duplo, que ele forma a letra M, tá? E onde que é o gatilho de entrada? É quando o preço romper, quando o preço romper o fundo da letra M, ó. Ele formou aqui a letra M, onde ele faz topos duplos, né? Então, quando o preço romper esse fundo, eu posso entrar vendido para pegar esta queda. Aí eu tenho dois tipos de entrada. Entrada por rompimento de fundo ou espero ele testar de novo para entrar por pullback depois e pegar essa movimentação, tá? E aqui, ó, a altura dessa letra M, eu posso projetar para ter o meu stop gain. Então, tem várias técnicas para operar, mas é importante, eu quero te mostrar hoje, você conseguir identificar esses padrões de reversão, porque eu vou esperar o movimento clássico, longo acontecer, dar o sinal de reversão, seja por candlestick ou seja por figuras gráficas, para iniciar o movimento de queda, para eu conseguir pegar essa entrada por leitura de candles, ok? O próximo aqui, ó, se eu tenho o topo duplo, eu tenho o famoso, né, fundo duplo, onde o preço agora está em tendência de baixa e faz aqui, ó, dois fundos testando aqui o fundo, tá? É um sinal que o preço que estava caindo agora vai começar a subir e o detalhe importante é, agora é o topo, né? Quando o preço romper esse topo, é o meu gatilho de entrada. Posso entrar por rompimento ou posso esperar o preço corrigir de novo esse movimento para entrar por pullback aqui. A altura desse W é a altura onde eu posso posicionar o meu stopgain. E para fechar aqui, eu tenho o famoso ombro, cabeça, ombro. Quando ele faz essa estrutura de ombro, cabeça e ombro, tá? E aqui embaixo, ele faz aqui, ó, nesses dois fundos aqui, ó, ele faz a famosa linha do pescoço, neckline, né? E o gatilho de entrada, onde que é? Então, quando eu vejo, depois de uma alta, eu vejo aqui o padrão de ombro, cabeça, ombro, quando ele romper essa linha do pescoço, que é o gatilho de entrada. Posso entrar por rompimento ou posso entrar por pullback, esperando que o preço que rompeu venha testar novamente para entrar por pullback. A altura da cabeça com o pescoço é a distância que eu vou projetar para o meu stopgain, tá? E para fechar agora, ao contrário, se eu tenho ombro, cabeça, ombro, eu tenho também ombro, cabeça, ombro invertido. Agora, numa tendência de baixo, eu tenho aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui agora, eu tenho esses topos aqui, ó, esses topos aqui, que formam a linha do pescoço ao contrário. Mesma coisa, preço que estava caindo, faz o ombro, cabeça, ombro invertido, sinal de reversão que vai mudar, espero romper a linha do pescoço, e aí eu posso entrar por rompimento ou posso entrar por pullback. e a altura da cabeça com o pescoço é onde eu posso projetar para a minha saída stopgain. E aí, trader, se você gostou desse assunto de padrões de reversão, seja por figuras gráficas ou candlestick, tem duas aulas super completas. 20 sinais de candlestick e 14 sinais de figuras gráficas. É quase que um livro completo. Assista esses dois vídeos se você tem interesse em saber tudo sobre reversão. E se você está gostando dessa dica, já dá aquela curtida, porque é o modo mais simples de você ajudar o canal. Curte o vídeo, que esse vídeo é espalhado para outras pessoas e me ajuda bastante. Já o mini dólar super lateralizado, quase que voltando ao seu normal nesse trimestre aí. O preço não deu nada. Hoje, olha aqui, zig-zagueando hoje, grudada na VWAP. E acho que essa aqui foi a melhor movimentação do dia de 20 pontos. Lembrando que o dólar tem que dar 80 a 100 pontos. Tudo bem que a média desse trimestre está em 40, então está metade da média que já está baixa demais. Quer dizer, olha aqui, não teve nem força de chegar na primeira banda de baixo. Ficou entre a VWAP e a metade do caminho. Quer dizer, mercado super lateralizado. Então, não tem entrada por cruzamento, não tem entrada por beck. O que sobrou aqui, é operar o bom e velho retorno à média. Nos 5 minutos, deu essa entrada bonita aqui, algumas outras entradas aqui também. Vamos ver num tempo gráfico menor aqui, num 2 minutos. Olha aqui, num 2 minutos. Na parte da manhã também, algumas entradinhas. Só as mesmas entradas aqui. Não teve muitas variedades. Hoje, o preço ficou mais chato de operar. E eu finalizo a aula de hoje com vários convites. Essa semana, começando quarta-feira amanhã, 10, 11, 12, tem o curso do professor Norton, day trade direto ao ponto. Vai ser online e ao vivo. Corre lá informações aqui na descrição do vídeo. No sábado, dia 13, vai ter um evento gratuito, presencial, aqui em Curitiba, na Wall Street Invest. Palestra sobre robôs de investimento. Eu vou palestrar, o Norton vai palestrar, e tem um convidado, Kaique Lima, que vai falar sobre robôs de investimento. Vai ter festinha, vai ter bebidinha, é gratuito. Só que corre lá. Também vou deixar o link para a inscrição. São só 80 vagas. Gratuito. Não paga nada. E na semana que vem, do dia 16 a 19, tem o meu novo curso de imersão day trade, um curso completo. 25 horas, para quem já opera, para quem está começando a jornada, 25 horas no pregão ao vivo, 30% de conteúdo avançado, avançado, e 70% de práticas no pregão ao vivo, conforme você pediu para mim. Eu montei esse curso, e essa é a segunda turma. São só 12 alunos, tem pouquíssimas vagas. Corre lá, informação aqui, na descrição do vídeo. E se você é novo aqui, ainda não me conhecia, eu já convido você, para se inscrever no canal. E não esquece de ativar o sininho, para lembrar, porque todo dia tem vídeos, vídeos de análise day trade, conteúdos, e agora começou, as lives semanais aí, para que você possa tirar toda a sua dúvida. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, para ajudar o Japa aqui. E se quiser ajudar ainda mais, tem um botão aqui embaixo, seja um membro. E a partir de 4h29, você pode ser membro do canal, tem vídeos exclusivos, e nas lives, tem sala VIP, Google Meet, você pode ligar a sua câmera, e conversar ao vivo comigo, e tirar todas as suas dúvidas. Curte, compartilha, deixa nos comentários, um grande abraço, e até a próxima aula.